Fala na sua teticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra da Teticano e no vídeo dessa terça-feira nós vamos falar sobre a chegada do zagueiro Marcos Vitor ao Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo reforço do Furacal. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque o Atlético Paranaense anunciou de maneira oficial A contratação do zagueiro Marcos Vitor, de 22 anos de idade, completará 23 no próximo dia 26 de dezembro, 1,84m de altura e que pertence ao Bahia, estará emprestado ao Atlético Paranaense até agosto de 2025, onde vestirá a camisa de número 43. Para quem não conhece esse jogador, é um zagueiro formado pelas categorias de base do Floresta, clube lá do estado do Ceará, que teve uma breve passagem pelo Ceará em 2022 e foi adquirido, em definitivo, pelo Bahia para o início da temporada de 2023, depois de conseguir algum destaque com a camisa do alvinegro cearense. Pelo Ceará, em 2022, ele era considerado um zagueiro bastante promissor, ainda que não fosse titular. Para quem não se recorda, a dupla de zagueiros titulares do Ceará, quando estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, era formado por Luiz Otávio e Messias, mas o Marcos Vitor somou 12 partidas naquela temporada, sendo seis delas como titular e acumulando 666 minutos. Na temporada seguinte, pelo Bahia, ele somou cinco partidas no Campeonato Baiano, todas elas como titular, até que sofreu uma lesão grave no ligamento do joelho direito no segundo confronto da final do torneio e acabou substituído durante o intervalo da partida. Ele permaneceu afastado durante um longo tempo em tratamento, e na temporada 2023 especificamente entrou em campo somente por quatro minutos durante uma partida entre Grêmio e Bahia pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que é até bastante natural, considerando todo o período de afastamento. Em 2024, essa temporada então, ele entra em campo como titular nas duas primeiras partidas do Bahia no Campeonato Baiano, e em ambas ele esteve em campo durante os 90 minutos, o que demonstra que fisicamente ele está recuperado, clinicamente ele tem condições de entrar em campo e eventualmente ajudar o Atlético. Agora, a grande questão é que desde então ele somou 30 minutos em três partidas pelo próprio Campeonato Baiano e pela Copa do Nordeste. Ele não entra em campo pelo Bahia desde a vitória sobre o Maranhão pela Copa do Nordeste no dia 24 de março e não é titular desde o dia 21 de janeiro. Então é um jogador que passou muito tempo sem entrar em campo, e por esse motivo certamente não tem o melhor ritmo de jogo, pode precisar de um tempinho até estar em condições de ajudar o Atlético. Agora, nos seus melhores momentos, quando ele apareceu bem lá no Ceará principalmente, ele era considerado bastante promissor, um jogueiro de imposição física, com mobilidade, com velocidade, apesar de ser bastante forte, que destacava pela capacidade de vencer duelos físicos e também pela capacidade que ele tinha de participar da construção das jogadas, inclusive conduzindo a bola, não somente passando. Até um pouco exagerado o Marcos Victor, cá entre nós, acabava formando a linha, avançando demais no campo em alguns momentos. Mas é uma qualidade. Um jogador que, de uma posição onde raramente isso chega a ser uma ferramenta, ele tem condições de contribuir dessa maneira. Agora, considerando que ele passou muito tempo sem entrar em campo, e especialmente considerando a gravidade da lesão que ele teve, ou seja, eu não duvido que clinicamente ele esteja recuperado, eu não sei se ele conseguiu manter a mesma explosão, a mesma mobilidade, a mesma elasticidade depois dessa lesão, porque eu não vou fazer de conta para vocês aqui que eu parei para assistir duas partidas do Campeonato Baiano, por exemplo. A gente faz uma análise de scout baseada em alguns números, e aí a gente vai tirando uma figura geral do que esperar desse jogador. Agora, considerando todos esses fatores, o desempenho do Marcos Victor com a camisa do Atlético se torna uma grande incógnita. E, particularmente, é o exato oposto de tudo aquilo que eu venho pedindo aqui no canal Palavra da Teticano, que era a contratação de um zagueiro com rendimento mais consistente e mais previsível em oposição às presenças de Kaique Rocha e de Matheus Gamarra, que, embora ambos tenham qualidades e ambos sejam promissores, ambos ainda são bastante jovens, estão oscilando bastante, e acabam, em muitos momentos, comprometendo a solidariedade do sistema defensivo do Atlético. Precisam, certamente, de mais tempo para poder maturar. E, diante desse cenário, é uma contratação que até pode funcionar pelo potencial que o jogador demonstrou em outros momentos, mas que não empolga a torcida do Atlético. Então, dado o fechamento da janela de transferências, ou seja, não seria possível para o Atlético, mesmo que quisesse, e, pelo que eu entendo, não queria trazer um novo jogador, o que resta, o que sobra para nós, torcedores, é dar as boas-vindas ao Marcos Victor, desejar boa sorte a ele durante essa passagem pelo Atlético Paranaense, que ele possa recuperar o seu melhor futebol, corresponder dentro de campo, preferencialmente de imediato, porque o Atlético realmente precisa de uma opção mais confiável no seu sistema defensivo. Tomara que possa ser o nosso novo camisa 43. Agora, um detalhe importante, não se empolguem demais, mesmo que isso aconteça, porque o modelo de negócio escolhido pelo Atlético, pelo Bahia, para esse empréstimo, não envolve uma opção de compra, ou seja, ainda que ele eventualmente se destaque muito, a tendência é que ele acabe voltando lá para o bicolor da Bahia, e o Atlético precise, em dezembro, por exemplo, buscar uma nova opção de zagueiro no mercado. Em dezembro não, nem agosto do próximo ano, quando ele será devolvido ao Bahia, muito provavelmente. Então, gente, particularmente é uma contratação que, como eu disse, não me empolga, vou ficar na torcida para que isso funcione, mas acho que era menos do que o clube precisava nesse momento de crise. Quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários. Gostaram da chegada do Marcos Victor? Não gostaram? O que vocês esperam desse jogador? Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra da Teticano, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar da Tética Comparadense amanhã, aqui no canal Palavra da Teticano. Muito obrigado mais uma vez pela apresentação de todos e até a próxima.